Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4 Em tempos de sofrimento, é importante nos voltarmos para Deus. Às vezes, podemos sentir a tentação de depender de pessoas ou coisas como alimentos ou substâncias, mas nada disso pode jamais ser o caminho certo. Somente Deus pode nos salvar de nossas dificuldades, e ninguém mais. Oração Querido Deus, agradeço a Ti por estarem sempre pronto a ajudar-me quando preciso. Pai, nunca deixas de ajudar a Teus filhos. Outras pessoas não nos são suficientes, e nunca encontramos nada de valor em coisas terrenas. Senhor, se eu me encontrar em dificuldades, que Tu sejas sempre o primeiro para quem correrei. Em nome de Jesus, assim peço. Amém. 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 Tchau.